9 horas, e no horário das 2 horas da tarde, pastor Riva aí, com a irmã Orena, aqui no Santo Altar do Senhor. Eu aconselho você a vir também, no horário das 2 horas da tarde, que é o horário da grande entrega do jejum de Daniel. 21 dias orando, 21 dias jejuando pela sua vida, e a Bíblia diz que no vigésimo primeiro dia, o anjo Gabriel desceu, para entregar a resposta na mão de Daniel. É o que vai acontecer, Deus vai enviar o anjo, 2 horas da tarde, para entregar na palma da tua mão, a vitória, a bênção, o milagre. Então você venha, que você com toda certeza, vai receber o que você nunca recebeu da parte de Deus. E sobre eles, passa lá, em nome do Senhor Jesus Cristo, passa crendo, passa confiando, que esse povo vai ser abençoado, para a glória de Deus. Levanta, fica de pé toda a igreja. Isso, fica de pé toda a igreja. Fica de pé. Quem gosta de orar, diga amém. Eu senti agora, de fazer uma oração. A oração da multiplicação. Quem crê que Deus multiplica aquilo que é teu? Quem crê que Deus multiplica? Quem crê, levanta a mão e dá glória a Deus. Isso, levanta aí a moeda que você tem no seu bolso, na sua bolsa. A moeda que você tem na sua carteira. Antes de nós entregarmos para o servo do Senhor, nós vamos fazer essa oração. É uma oração rápida, mas é uma oração que funciona e abençoa você. Você tem fé para isso? Pastor, eu tenho fé. Então levanta aí agora as tuas mãos para o céu. Levanta aí agora, isso. Levanta aí agora, que nós vamos orar. Diga comigo, meu Deus, meu Pai, prospera agora, multiplica agora, o que é meu e me dá vitória. Começa a dar glória, 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 glória. Começa a dar glória, 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 glória. Meu Deus, é uma oração para o Senhor multiplicar o que é dela. Multiplicar o que é dele. Honra, meu Deus, a fé dessa pessoa. Meu Deus, ela não está pedindo nada, meu Deus, que venha prejudicar alguém. Ela quer o que é dela. Ele quer o que é dele. Então multiplica, meu Deus, agora. Honra, meu Deus, agora. Repreende todo o devorador. Isso, ora com fé. Sai, devorador. Sai, miséria. Sai, fracasso. Sai, derrota. Sai, perca. Sai, prejuízo. Sai, 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 sai. Em nome de Jesus, diga, eu estou abençoado. Eu estou abençoado. Porque Deus é comigo. Coloca na salva aí. Coloca na salva, mas não senta não. Coloca na salva, mas não senta não. Pastor Riva e Silva já está aqui no Santo Altar do Senhor. Para pregar a Palavra de Deus e entregar as revelações do Espírito Santo. Receba o consagrado servo de Deus, Pastor Riva e Silva. Com palma e glória para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe, Pastor Apolo. Pode bater palma e dar glória para Jesus. Quem aceita a paz e Jesus é batendo palma e dando glória para Jesus, meus irmãos. Essas palmas estão fracas, é para Jesus, é com mais fé. Pode louvar, pode adorar, pode exaltar. Não, não, não. Para glorificar, glorifica, glorifica. Glorifica, glorifica, glorifica a Deus. Levanta as suas mãos, levanta as suas mãos. Canta assim, ó, para Jesus, ó. Nesta manhã, feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. A igreja. Seu amor, sua paz, sua paz, gozarei, eu marquei um encontro com Deus. Levanta as mãos e canta, vai lá. Eu marquei um encontro com Deus. Neste santo, vai lá. Neste santo lugar de oração. Levanta as mãos e adora, vai lá. Seu amor é real, sua paz, gozarei, eu marquei um encontro com Deus. Levanta as suas mãos e adora, basta, basta que me toque, Senhor. Para a minha alma. Uma cansada vem ser, se a noite, vai lá. Se a noite escura está, suas mãos me guiará. Vai lá, Rio de Janeiro. Basta que me toque, Senhor. Levanta as suas mãos, tocou-me, vai lá. Tocou-me, Jesus. Traz o pedido de oração. Traz o pedido de oração, mas traz adorando. De paz, Ele encheu o meu coração. Bem bonito, vai lá. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou. Livrou-me da escuridão. Mais uma vez, tocou-me, Senhor. Tocou-me, Jesus. Tocou-me, de paz. De paz. Meu coração. A igreja, bem bonito, vai lá. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me, livrou-me da escuridão. Mais uma vez, tocou-me. Solta a voz, vai lá. Tocou-me, Jesus. Tocou-me, de paz. De paz. Meu coração. Solta a voz, que eu de janeiro. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Começa dando glória, 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 glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estamos mais uma vez na Tua presença, meu Deus. Clamamos a Ti agora, meu Pai, na beleza da Tua santidade. Venha, meu Deus, tocar, Senhor. Venha, meu Deus, honrar a fé daquele que clama. A fé daquele que pede, meu Pai. A fé daquele que invoca, meu Deus. É agora, Senhor, a hora de recebermos o milagre das Tuas mãos, meu Pai. Tuas mãos é poderosa para curar. Tuas mãos é poderosa para restaurar, meu Pai. Tuas mãos é poderosa para trazer vida. E vida com abundância para aquele que estão orando, meu Pai. Olha aí o Teu povo clamando neste dia. Olha aí o Teu povo suplicando, meu Pai. Invocando de coração aberto, como diz a Tua palavra. Clamas a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Que ainda não sabes, meu Pai. É o momento único, Senhor. É o momento de alcançarmos a graça. É o momento, meu Deus, do Senhor. Trabalhar em nossas vidas, meu Pai. De dentro para fora. E de fora para dentro, meu Pai. Nesta manhã de hoje, Senhor. Eu já posso contemplar. Pelos olhos da fé. A Tuas mãos estendidas. Clama, meu irmão, clama. Clama que Deus te dará uma resposta. Clama. Clama que Deus te dará um milagre agora. Clama. Meu Deus e meu Pai. Olha o Teu povo na fé, Senhor. Como diz a Tua palavra. Que sem fé é impossível agradar a Ti. E é por isso que aqui estamos nesta manhã. Implorando por um milagre, meu Pai. Implorando por uma cura, Senhor. Implorando por um livramento que somente é. O Senhor é que pode trazer, meu Pai. Para a vida do aflito. Para a vida do necessitado, meu Pai. Entra, meu Deus, nesta casa. Entra, meu Deus, neste lar. Entra, meu Deus, agora. Na vida daquele que clama. Na vida daquele que pede, meu Pai. Como diz a Tua palavra. Chegai-vos a mim. E eu também chegarei a vós. Oh, meu Deus, não deixe o inimigo vencer esta batalha, meu Pai. Não deixe o inimigo vencer esta guerra, meu Pai. Meu Deus, as Tuas mãos estendidas. Já está, Senhor. Para ajudar, meu Pai. Cada um, Senhor. Alcançar o milagre nesta manhã. Então venha tocar na saúde. Venha tocar, meu Pai. No lar deste homem. No lar desta mulher. Que hoje clama, cheio de fé. Clama, meu irmão, clama. Vem, Senhor, agora. Espírito Santo, vem tocar. Espírito Santo, vem agir. Espírito Santo, vem repousar sobre a vida. Daquele que clama, meu Pai. Olha o Teu povo clamando por um milagre. Olha o Teu povo clamando por uma cura. Olha o Teu povo clamando, meu Pai. Por uma libertação. Olha aí, meu Deus, esta vida. Que necessita muito da Tua ajuda. Ela clama, meu Pai. Porque ela sabe que hoje é o domingo do milagre. Hoje é o domingo, meu Pai, da restauração. Hoje é o domingo, Senhor. De nós alcançarmos o milagre das Tuas mãos, Senhor. Olha aí, meu Pai. Esse povo, meu Deus, na batalha. Esse povo na guerra, meu Pai. Esse povo na luta, meu Pai. Tu és o Deus que faz. O que o homem não fez, meu Pai. Ainda que o homem diga não, o Senhor já disse sim. Então atende, meu Deus, agora. O nosso clamor, meu Pai. Atende, meu Deus, agora. A nossa oração, Senhor. Atende, meu Deus, agora. A oração dos nossos irmãos. Que nos acompanha, meu Pai. Nesta manhã de hoje, Senhor. Pelo YouTube, pelo Facebook. Meu Deus, a Tua graça, meu Pai. Ela é poderosa para mudar. O cenário que este homem está vivendo. Então entra, meu Deus, agora. Faz o milagre, meu Pai. Na vida de cada um que clama. Faz o milagre, meu Pai. Na vida de cada um que suplica. Que pede, meu Pai. Meu Deus, a Tua palavra é fiel. Quando diz nesta peleja. Não teremos que pelejar. O Senhor pelejará por nós. Então atende, meu Deus, agora. Livra, meu Deus, agora. Liberta, meu Deus, agora. Pelo toque das Tuas mãos, meu Pai. Eu já posso contemplar, meu Pai. A Tuas mãos estendida. O Senhor respondendo, meu Pai. O Senhor agindo, meu Deus. De uma forma especial, Senhor. Diante deste povo. O mal não pode resistir. Clama, meu irmão, clama. Vai acontecer um milagre grande na sua vida. Vai acontecer um milagre grande na sua casa. É agora, meu Deus. Através da oração, meu Pai. O Senhor é Deus para fazer. O Senhor é Deus para realizar, meu Pai. O Senhor é Deus para transformar, meu Deus. A vida do que ora, a vida do que chora, meu Pai. Atende, meu Deus, agora. Senhor, diante deste povo. Que está enfrentando uma guerra no meio da família. Meu Deus, o Senhor pode curar. O Senhor pode restaurar, meu Pai. A última palavra, quem dá não é o homem. A última palavra, quem dá é o Senhor. Então traz, meu Deus, agora. A existência, o que não existe, meu Pai. Revoga, meu Deus, agora. O que foi sentenciado, meu Pai. Para a vida desta pessoa. Para a vida deste homem. Para a vida desta mulher, meu Pai. Meu Deus, ainda que o homem diga não. O Senhor já disse sim. Vai ao encontro, meu Pai. Daqueles que estão hospitalizados, meu Pai. Desenganado pelos médicos. Mas não foi desenganado pelo Senhor. O Senhor é a cura. O Senhor é o livramento. O Senhor é a libertação. O Senhor é a transformação. Transforma, meu Pai. As lágrimas do que chora. Meu Deus, em um cântico de vitória. Eu creio, meu Pai. Que hoje o Senhor vai. Atender a nossa oração. Hoje o Senhor vai, meu Pai. Operar um grande milagre. Hoje o Senhor vai, meu Pai. Estender as Tuas mãos. E mudar o cenário que este homem está vivendo. Eu te repreendo, Espírito da enfermidade. Eu te repreendo, Espírito da doença. Eu te repreendo. Cai fora daí, Satanás. Desapareça daí agora. Espírito da maldade. Demônios que atuavam nas regiões espirituais. Eu te repreendo. É você que leva esta pessoa a viver, Satanás. Um prisioneiro de Satanás. Cai por terra agora. Arranca, meu Deus, o mal. Arranca, meu Deus, a enfermidade. Arranca, meu Deus, agora. Expulsa, meus irmãos. Sai. Sai, 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 sai. Sai daí agora. Vai expulsando, meus irmãos. Vai orando, vai orando, vai orando. Sai daí, Espírito do mal. Sai daí. Espírito maligno e maléfico. O meu Deus já te encontrou. Cai fora desta casa, Satanás. Cai fora deste lar, Espírito do mal. Repreende, meu Deus, agora. E dai o teu milagre. Em nome de Jesus, diga amém. Pode bater palma e dar glória para Jesus. Quem orou com fé. É quem orou com fé. Deixa eu ver. Quem orou com fé, pode bater palma e dar glória para o rei. Quem trouxe a Bíblia, pega a palavra de Deus em suas mãos. Sejam todos bem-vindos na casa de Deus. Posso ouvir um amém da igreja? Pelo menos três pessoas. Dá os bem-vindos a eles. Seja bem-vindo na casa de Deus. Vai lá, pelo menos três. Seja bem-vindo, mas é com sorriso, né? Mostra que você acordou diferente hoje. Mostra que você acordou feliz. Por estar na casa de Deus. Pela oportunidade. Trabalhou a semana inteira. E hoje você veio só para agradecer a Deus. Quem veio só para agradecer a Deus, diga glória a Deus. Então vamos lá, livro de Mateus. Queridos irmãos, queridos ouvintes, aceite a paz do Jesus. É uma transmissão direta e ao vivo do Rio de Janeiro. Daqui a pouquinho, no horário, teremos mais uma grande concentração. São as nove da manhã e às onze da manhã. Será que dá tempo de eu vir? Mas é claro que dá tempo. Corre para cá. Porque hoje é um dia exclusivo para você alcançar a sua bênção. O quarto dia da campanha. O quarto mergulho. Deus vai fazer um grande mover na história da tua vida. Então venha, porque hoje é o dia da sua vitória. Você que está me acompanhando pelo YouTube, Facebook, compartilhe. Se inscreve no canal, ative as notificações. E fique atento, porque faça desse culto, esse culto também na sua casa. Faça um culto aí na sua casa através dessa transmissão. Porque eu sei que a tua vontade era estar aqui. Mas como você está distante, nós vamos até você. A palavra vai falar ao seu coração. Livro de Mateus, capítulo 14, versículo 22. Mateus, capítulo 14, versículo 22. Esta semana nós estamos em uma semana de genjum. Sete dias. Santifica o povo hoje. Santifica o povo hoje. Para que o Senhor faça maravilha no meio de vós. Quem crê que Deus vai fazer no próximo domingo, diga a glória a Deus. Então chega cedo, evangelista Maria Lorena vai estar conosco às nove da manhã e às duas da tarde. Duas grandes concentrações que você não pode perder. Perder esta concentração é perder milagre. Perder esta concentração é deixar o diabo limitar a sua fé. Então venha e não marque outro compromisso. Uma mulher muito usada por Deus e você vai ver o que Deus vai fazer em prol da sua vida. Mateus, capítulo 14, versículo 22. A seguir, quem já encontrou, diga a glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus. Logo a seguir, compeliu Jesus, os seus discípulos, embarcar e passar adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão e despedida das multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde lá estava só. Entretanto, o barco já estava longe. Há muitos estádios da terra açoitado pelas ondas. E na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados, exclamando um fantasma e tomando de medo. Gritaram, mas Jesus imediatamente lhe disse, tem de bom ânimo. Sou eu, não tem mais. Respondeu Pedro e disse, se és tu, Senhor, manda-me ter contigo sobre as águas. E disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, ele teve. Ele teve. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente, Jesus estendendo as mãos, tomou e lhe disse, homem de pequena fé. Porque duvidaste, subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco, adoravam, dizendo, verdadeiramente, és filho de? És filho de? Levanta a palavra de Deus. Levanta, levanta a palavra de Deus. Levanta a palavra de Deus e diga, meu Deus. Tem que ser com mais fé, diga, meu Deus. Deus, fala comigo, porque eu quero a tua palavra. Fala ao meu coração. Pode se assentar, desocupe as mãos. Pode bater palmas e pode glorificar a Deus. Pode adorar, pode exaltar. Pode, ei, não, não, não. Essas palmas estão parecendo pipoca na panela. Para Jesus tem que ser o melhor. Então, glorifica, põe um glória junto com as palmas. Glorifica, glorifica, porque hoje tem vitória. Tem milagre hoje aqui. Queridos e amados irmãos presentes. Já dá para entender o que Deus reservou para a sua vida nesta manhã de hoje. Por isso, eu preciso de alguns minutos da sua atenção para poder compartilhar ao seu coração uma palavra revelada diretamente do coração de Deus para o seu coração que mudará a trajetória da sua vida no decorrer desta semana e você vai colocar em prática e vai viver o que a palavra do Senhor está nos ordenando para vivermos. A Bíblia começa trazendo uma revelação que o próprio Jesus ele chama os seus discípulos e coloca sobre as mãos dele uma responsabilidade dizendo eu quero que vocês pegam o barco, atravessam e amanhã de manhã encontrarei com vocês e a Bíblia Sagrada diz que Jesus quando dá a direção para eles eles não podem sair da direção que Deus havia ordenado os discípulos como obediência a Deus e a Jesus eles tentam querer fazer com que Jesus fosse também com eles nesta viagem eles vão apontando e vai dizendo mestre, seria tão bom se o Senhor fosse conosco seria tão bom se o Senhor não nos deixasse sozinhos seria tão bom se a tua presença estivesse conosco mestre, a tua presença nos traz confiança a tua presença nos traz segurança a tua presença nos traz paz a tua presença nos traz alegria então nós gostaríamos que a tua presença estivesse juntamente conosco nesta viagem mas como o Senhor já disse que vai amanhã de manhã e vai subir ao monte para orar então eu gostaria de dizer para o Senhor não demora vim ao nosso encontro quando a Bíblia começa dizendo que os discípulos foi forçado a entrar para dentro do barco que a Bíblia vai revelar dizendo e os discípulos recebeu a ordem de Deus entra no barco encontrarei com vocês amanhã de manhã a Bíblia Sagrada diz que é nesse momento que começam os demônios se reunir no inferno planejando uma estratégia para tentar parar os discípulos nesta viagem entenda meu querido irmão para cada um de nós aqui o Senhor Jesus fez uma missão entregou em nossas mãos esta missão é uma missão que nós não devemos parar é uma missão que nós não devemos abaixar a nossa cabeça nós vamos chegar aonde Jesus mandou pela graça dele a confiança que nós temos nele para cada um tem um projeto divino não é projeto do homem não é projeto da mulher não é projeto da família não é um projeto de Deus e no meio deste projeto que Deus colocou na palma das tuas mãos está existindo algumas frustrações está existindo alguns obstáculos porque o diabo não quer que você chegue o diabo não quer que você atravesse para chegar do outro lado o diabo não quer que você tenha sucesso no que Deus colocou na palma das tuas mãos mas querendo Satanás ou não o que Deus planejou para tua vida Ele vai cumprir queira o inferno ou não o que Deus reservou para você vai chegar na palma das tuas mãos não é doença que te para não é enfermidade que te para não é mal que te para não é inveja que te para não é desânimo que te para eu estou pregando para alguém que está eu estou pregando para alguém que está no barco eu estou pregando para alguém que está cumprindo uma missão na terra que é chegar do outro lado e cantar o hino da vitória por ordenância de Deus para tua vida você não é obra do acaso você não foi formado em um laboratório de experimentamento não, não, não você foi formado no céu e Deus te produziu sobre esta terra para levantar a bandeira da vitória e carregar o que é pregador o grito do milagre que Ele vai fazer na tua vida entenda que sem propósito não chegaremos a lugar nenhum sem os planos de Deus não chegaremos a lugar nenhum uma pessoa que vive uma vida sem propósito Ele não sonha Ele não deseja conquistar uma pessoa que vive sem propósito de Deus Ele está perdido uma pessoa que vive sem os planos de Deus Ele fica uma pessoa totalmente à mercê da angústia da depressão da solidão mas a Bíblia Sagrada diz que Jesus deu uma ordem encontrarei com vocês amanhã de manhã enquanto os discípulos estão entrando para cumprir a missão para cumprir a missão que foi dada para chegar no ponto que Jesus havia ordenado eles entram para dentro do barco e vai remando para chegar aonde Jesus havia ordenado para chegar aonde Jesus havia determinado entenda se Jesus falou você vai chegar se Jesus falou você não vai parar se Jesus falou meu querido irmão pode se levantar o inferno querendo impedir não vai porque pregador o que soa no teu coração é a promessa de Deus o que soa na tua vida é a promessa de Deus e o que Deus te prometeu Ele vai cumprir lembra quando Ele disse para Abraão sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei farei de ti uma grande nação Abraão estava ali perdido qual o caminho que eu vou seguir direita, esquerda frente e atrás Jesus já foi dizendo para eles sai do meio da tua parentela primeiro ponto é você tomar uma decisão na sua vida e dar o primeiro passo se os discípulos ficam na margem das águas esperando o dia amanhecer não teria vivido uma experiência com Cristo e não teria queridos irmãos alcançado o que Cristo estava reservando para ele está na hora de você meu querido irmão subir o nível de vida que você está vivendo chega de ficar discutindo chega de ficar parado chega de ficar ouvindo balera do diabo dê o primeiro passo sem medo dê o primeiro passo porque pregador o Deus que te trouxe aqui vai sustentar as suas forças o Deus que te trouxe aqui vai te dar ânimo o Deus que te trouxe aqui vai te dar graça o Deus que te trouxe aqui vai quebrar as muralhas que querão impedir o Deus que te trouxe aqui está dizendo saberão que eu sou o Deus que opera na tua casa saberão que eu sou o Deus que opera no meio da tua família saberão que eu sou o Deus que pelejo por você deixa eu ver se tem alguém que vai começar a remar a partir de agora não pare dá uma olhada para quem está do teu lado e diga não pare está na hora de você sair do lugar está na hora de você levantar a cabeça está na hora de você abraçar a missão que Deus te deu não pare não para não para não é tempo de você parar não é tempo de você se desanimar não é tempo de você abaixar a tua cabeça Deus te trouxe hoje aqui Ele vai te dar uma vitamina do céu para você se reerguer e voltar a viver a vida com propósito aleluia e a Bíblia Sagrada vai dizer que os discípulos vão atender eles vão entrar para dentro das águas para começar a remar quando eles estão queridos irmãos umas horas de viagem tudo está tranquilo está do jeito que eles planejavam eles dão uma olhada e dizem é uma viagem tranquila vamos revezar um rema o outro descanso o outro rema e o outro começa a montar um trabalho ali de pessoas para poder ocupar para chegar do outro lado no que na missão que o mestre havia ordenado enquanto os discípulos estão remando Jesus está no monte chorando a Bíblia Sagrada diz que perto da quarta vigília da noite bem ao amanhecer do dia aproximadamente às quatro da manhã às três da manhã uma grande escuridão um vento começa a soprar o contrário os discípulos os discípulos estão sendo pegos de surpresa aleluias a Bíblia Sagrada diz que do nada aparece um vento e não era um vento a favor era um vento contrário entenda que o vento vem no propósito de tirar os discípulos do propósito de Deus de tirar os discípulos da missões que o Senhor havia colocado para eles o vento começa a soprar ao contrário é o que diz a Bíblia o vento começa a fazer os discípulos recuar retroceder entenda meu querido irmão que existe aqueles momentos que nós não queremos passar os ventos que sopram ao contrário para tentar te impedir que está sugando as tuas forças está tirando você do propósito está criando desânimo em você porque você na sua mente está dizendo eu estou remando estou remando estou remando estou remando e não estou saindo do lugar estou remando estou remando estou remando e não consigo alcançar as minhas metas estou remando estou remando estou remando e cada dia que passa é uma tempestade nova é uma tempestade de uma enfermidade no filho é uma tempestade de enfermidade na filha é uma tempestade no emprego é uma tempestade no casamento é uma tempestade na área da saúde Mas hoje eu quero trazer uma palavra profética para o teu coração Dê graças a Deus por isso Porque não é para qualquer um É somente para quem tem projeto de Deus na sua vida O diabo não vai levantar contra qualquer um Ele vai levantar contra aquele que Deus levantou na terra para cumprir uma missão E a missão que Deus colocou na palma das tuas mãos O inferno não vai parar Parece que você não vai aguentar, mas vai Parece que você não vai chegar, mas vai Parece que você não vai conseguir, mas vai Porque eu estou pregando para aquele que Deus hoje Trouxe aqui para falar diretamente ao teu coração Eu estou pregando para alguém que Deus trouxe aqui hoje Para mostrar para ti que o câncer não tem força Quem tem força é Deus Ele trouxe alguém aqui hoje para dizer a doença não te vence Eu vencerei a doença E mostrarei o meu poder sobre a tua vida Você está vivendo Aleluia O nosso Deus sabe O vento começa a soprar ao contrário Fazendo os discípulos Fazendo os discípulos tem medo Fazendo os discípulos causionar preocupação O que faremos O que faremos da nossa vida agora Retroceder Voltar para trás Desistir Qual é a missão que nós devemos cumprir? É ir para frente Então nós não vamos parar Então nós não vamos desistir Então nós não vamos recuar O que faremos agora? Vamos remar Mas eu não tenho mais força Vamos remar Eu não tenho mais ânimo Vamos remar As minhas forças se acabou Vamos remar Entenda meu querido irmão Você não pode parar Porque se você parar Para tua casa também Para o teu amigo também Se você parar Vai parar todo mundo também Tua casa está de pé Porque você ainda está remando Tem as tuas coisas Está indo bem Porque você ainda está remando Entenda meu querido irmão Que não pode parar O vento só está vindo Para tentar te fazer Desistir do plano Que Deus tem Para tua vida Mas hoje vai cair por terra Porque pregador Eu estou vendo alguém Descendo da montanha Eu estou vendo alguém Vindo do céu Para socorrer alguém Alguém que está gritando No meio da tempestade Socorre-me Senhor Alguém que está gritando No meio do vendaval Socorre-me Senhor Alguém que está dizendo Eu não vou aguentar Eu estou vendo O socorro de Deus Chegando para você Olha o que vai acontecer No momento em que Eles não estão esperando A Bíblia diz Que Jesus desce do monte Ele vai andar Sobre as águas Por quê? Ele quer surpreender Aquele que anda com ele Entenda que andar com Jesus É viver experiências novas Cada dia que vai passando É algo novo Que Deus vai fazer Na história da tua vida Para te surpreender Andar com Jesus Meu querido irmão É viver o sobrenatural Andar com Jesus É tomar posse De uma bênção Que você nunca tomou Na história da tua vida Andar com Jesus Não é andar com um homem Qualquer não Andar com Jesus É ver o mar se abrindo Andar com Jesus É ver a terra Consumindo a muralha Andar com Jesus Meu querido irmão É ver trezentos Vencendo Um grande exército Do inimigo Andar com Jesus É ver o morto Ressuscitar O mudo Falar O cego Enxergar Andar com Jesus É viver o sobrenatural É por isso Que eu te convido Hoje Anda com Jesus Anda com Jesus E os medos Serão vencidos Anda com Jesus Que os medos Não vão te parar Anda com Jesus Que as frustrações Vão cair por terra Anda com Jesus Que a tua boca Vai testemunhar Anda com Jesus Que você vai ver O câncer vai explodir A doença vai desaparecer O nome do meu Deus Vai ser Eixa Calabastro E anda lá Baia Eu estou pregando Para alguém Que já está andando Com Jesus Eu estou pregando Para alguém Que está maravilhado De ver o que Jesus Está fazendo na casa O que Jesus Está fazendo na vida Da família É andar com Jesus É ver Jesus salvando Andar com Jesus É ver ele libertando Andar com Jesus É ver ele transformando Andar com Jesus É ter experiência nova Deixa eu ver Quem está andando Com Jesus Levanta esta mão Aí meu filho Explode Dá um glória Para deixar o diabo Desesperado Anda com ele Anda com ele Ele não vai te abandonar Anda com ele Ele não vai te deixar Anda com ele Anda com ele E olha o que ele Responde no livro Do profeta Isaías Quando passares Pelas águas Eu estarei contigo Quando passares Pelo fogo Eu estarei contigo Anda com Jesus Meu querido irmão É entrar na cova Dos leões Encontrar ele E encontrar ele lá Andar com Jesus É entrar Dentro da fornalha De fogo ardente Encontrar com ele lá Andar com Jesus Meu querido irmão É ver A sua face Face a face E ele dizendo Não temas Os discípulos Estão desesperados À toa Porque pregador Daqui a pouquinho Começa a chegar O socorro Que você não está esperando Então não se desespere Não precisa você Pular do barco Não precisa você Desistir da caminhada Não precisa você Recuar da missão Não, 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 não A vida não é para qualquer um Os fracos desistem Os convarde não tentam Os fortes é que vence Mas pregador Eu estou tão fraco Lembra que o apóstolo Paulo Deixou escrito Com experiência própria vivida Ele vai escrever dizendo Eu tirei por experiência Quando eu estou fraco É que eu estou forte Mas como apóstolo Paulo Eu compreendi E entendi Que no momento Da minha fraqueza Cristo vem Colocar forças Sobre a minha vida No momento Da minha fraqueza Cristo vem Restabelecer As forças Sobre a minha vida Então quando estou Fraco Eu posso garantir Que eu não vou Recuar Eu não vou Desistir Quando eu estou Fraco Eu posso garantir Que eu não vou parar Não vou deixar Não, 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 não Porque eu sinto A mão de Deus Segurando Nas minhas mãos Quando as minhas Forças acabam As forças Dele entram Ânimo Coragem Deixa eu ver Quem quer receber Força de Deus Abre esta boca Para receber Porque vem dele Ele Aleluia 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 O Senhor Está contigo E não te deixará É a palavra Do Senhor Que vai dizendo Quando eles Vão pensar Em parar Olha quem é Que vem andando Sobre as águas O homem chamado Jesus De Nazaré Quando Jesus Vai se aproximando Da embarcação Os discípulos Começam a entrar Em desespero A pergunta Dos discípulos É Vem vindo Um fantasma Jesus Vai responder Não temas Sou eu Entenda Que só tem um Que pode dar Esta palavra Não temas É Jesus De Nazaré Você não vai temer O vento Você não vai temer A prova Você não vai temer As setas do diabo Que vem contra A tua vida Você não vai temer Como está escrito No salmo 91 E no versículo 5 Não te assustarás Do terror noturno E nem da seta Que voe de dia E nem da peste Que propaga Nas trevas Nem da mortandade Que assola O meio dia Por que que eu não Vou temer Porque Jesus Está chegando Para te ajudar Por que que você Não vai se desesperar Ainda que o vento Ele esteja Tentando Te fazer parar Você não vai parar Você não vai Recuar Você não vai Abandona Na missão Não, 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 não Você lançou a mão No arado E não vai olhar Para trás Nunca mais Pregador Mas eu não estou Aguentando Eu vou ter que ceder Não vai Quem vai ter que sair Do teu caminho A partir de hoje É o cão Por que pregador Eu estou vendo Deus Tomando a posição Nesta manhã E abrindo porta Onde não há porta Para honrar a fé De alguém aqui Alguém vai voltar Para casa hoje Dando pulo de alegria Alguém vai voltar Para casa hoje Vivendo Sobrenatural De Deus Alguém vai voltar Para casa hoje Vivendo O extraordinário De Deus Na sua vida Quando Jesus Está se aproximando Um dos discípulos Vai mostrar Eu sou igual Jesus Eu ando com Ele Eu vou provar Que Ele pode Eu também posso Alguém gritou Se és tu Senhor Então permita Que eu vá Ao seu encontro Só que eu não quero Ir nadando Eu não quero virar O barco Para ir ao teu encontro Não Eu quero igual Tu ando em cima Das águas Eu também vou andar O Senhor pode Eu também posso Entenda meu querido irmão Que a Bíblia diz Todas as coisas Podemos Naquele que nos fortalece Se Ele te fortalece Eu posso afirmar Você pode Você pode E você vai chegar Mas se você se entregar Ao vento E ao medo As águas Vão te engolir Então o que é Que eu devo fazer Pregador Permaneça Onde está E fica guardando O socorro Que vem vindo aí O salva a vida Chamado Jesus De Nazaré Ele vem chegando Para salvar A tua vida hoje Ele vem chegando Para salvar A tua alma hoje Ele vem chegando Para salvar O aflito hoje O pregador Mas eu vou me entregar Não vai A depressão Não te mata A doença Não te mata A palavra do homem Não te mata Porque esta palavra Vai entrar no teu coração Hoje Vai fazer uma metanoia Vai mudar teu pensamento Vai mudar teu sentimento Vai mudar tua vida Vai mudar teu bem Vai ter mudança Que você não estava esperando Hoje é o dia De botar o cão Para correr Hoje é o dia De você repreender o medo Hoje é o dia De você mostrar Para o vento Que está soprando Ao contrário Que nada te para Gigante Não te parou Leão não te parou Urso não te parou O vento não te para A incerteza não te para O medo não te para O cão não te para Aleluia Pedro dá uma olhada Pedro dá uma olhada E diz Se ele pode Eu também posso Posso ir Jesus Pode Pedro Jesus chama Pedro Porque Pedro Na audácia Do Espírito Santo Ele começa bem Pedro ele vai Descer do barco No meio do vento Olha que loucura Se dentro do barco O negócio já estava sério Fora do barco O negócio estava Mais complicado ainda Mas ele está dizendo Jesus me chamou Mas ele que se ofereceu Então vem Pedro Vem A Bíblia diz que Os primeiros passos De Pedro Dá mil maravilhas Pedro está se achando Olha ele pode Eu também posso O cão deu uma olhada E diz Deixa eu ver se Pedro Tem a mesma fé Que Jesus tem Deixa eu ver se Pedrão é igual Jesus mesmo Jesus Eu posso mandar o vento Ele não vai temer Ele não tem medo Já Pedro Quando o vento Bate nas suas canelas Ele já começa A sentir O medo Já começa A sentir o medo Quando o vento Começa a bater Nas suas pernas A primeira coisa Que Pedro tem É tirar o foco De Jesus E começar a olhar Para o vento Quem tira o foco De Jesus Afunda Quem tira o foco De Jesus Não chega Do outro lado Quem tira o foco De Jesus Acaba se desanimando Mas hoje Mas hoje eu estou pregando Para alguém Que só veio aqui Porque ouviu a voz De Jesus Falando Vem 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 o vento Não te afundou Vem o tempestade Não te afundou Vem o cão Não te afundou Vem o inferno Não te afundou Olha para Jesus Que não vai afundar Porque o vento Não vai te parar Tempestade Não vai te parar O vento está batendo Nas pernas E tu está dizendo Eu estou segurando Na mão do grande Eu sou Você está dizendo Estou debaixo Da sombra Do onipotente Ei meu querido irmão Quem está olhando Para Jesus Não está desesperado Porque o diagnóstico Do médico Foi de levantar Os fios de cabelo Da sua cabeça Está te causando Desespero Mantenha calma Porque Eu estou pregando Nesta manhã O médico Dos médicos Senhor do Senhor Não te deu Um laudo ainda O homem pode ter Registrado o laudo Dizendo Vai morrer Jesus está dizendo Eu vou dar vida O homem pode ter falado Não tem jeito Jesus está dizendo Eu dou um jeito O homem pode estar falando Não tem mais o que fazer Jesus está dizendo Eu vou fazer por você Pode se preparar Porque Eu estou vendo hoje Jesus socorrendo alguém Se você foi para o fundo Das águas Jesus vai te socorrer Se você afundou Jesus vai te socorrer Nunca se esqueça Que você serve A um Deus Que é socorro Bem presente Na hora da tua angústia Quando a angústia Bater grita por ele Quando a dor Bater grita por ele Quando a enfermidade Chega e grita por ele Anda com ele Não larga da mão dele Por nada Não saia da presença dele Por nada Não perca o foco Dele por nada Ele precisa cumprir A missão Que ele falou Que iria cumprir E ele vai cumprir Queira satanás ou não Ele vai fazer Ele vai ordenar Ele vai trabalhar Ele vai pelejar Ele vai realizar Ele vai cumprir É um novo tempo De Deus Para a tua vida É um novo tempo De Deus Para a tua casa É um novo tempo De Deus Para a tua Alamasturi Anda lá Para a Calabasteia Pode se preparar Por que pregador Eu estou vendo alguém Alguém aqui Vencendo o vento Hoje Não precisa temer Não precisa Se desesperar Não precisa Recuar A ordem de Deus Agora é para avançar Avança Avança Fica em pé Que eu quero orar Por você Jesus pega Pedro Das profundezas Coloca dentro do barco De novo E repreende Homem De pequena Fé Não seja Homem de pequena Fé Não seja Mulher de pequena Fé Não, não, não Seja homem Mulher de grande Fé Como que eu vou ser De grande fé Olhando para Jesus A Bíblia diz Que a fé Vem por ouvir E ouvir A palavra De E quem olha Para Jesus Vê o que em Jesus Hã? Vê a palavra E vê o que mais Milagre Vê o que mais Libertação E isso vai gerar fé No seu coração Levanta as suas mãos Para Deus Olha para quem Está do teu lado E diga Tem jeito Diga Tem jeito É só voltar Para o barco Que tem jeito Levanta as suas mãos Para Deus Levanta Levanta o mais alto Que você pode levantar Levanta Não há ferrolho Nem Que se fechem Diante da tua voz Não há doença Nem Bem bonito Que fiquem De pé Diante de nós E a tempestade Se acalma Na voz Na voz Daquele Que tudo Criou Pois tua Palavra A igreja Vai lá Escudo Vai lá Escudo Para os Que nele Crê Mais uma vez Não há ferrolho Não há ferrolho Levanta a sua mão Nem Que se fechem Que se fechem Diante da tua voz Não há doença Nem Levanta as mãos Assim Vai lá Bem bonito E canta Que se fechem Que se fechem De pé Diante de nós E a tempestade Se acalma Na voz Pois tua Palavra É cura Escudo Escudo Para os Que nele Crê Mais uma vez Não há ferrolho A igreja Nem Que se fechem Que se fechem Diante da tua voz Não há doença Nem culpa Que se fechem Que se fechem De pé Diante de nós E a tempestade Se acalma Na voz Na voz Daquele Que tudo Criou Pois tua Palavra É Escudo Vai lá Escudo Para os Que nele Começa Dando glória 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 Peça Para Deus Arrancar Esta angústia Do teu coração Agora Peça Para Deus Trazer Um milagre Para tua Vida Agora Levanta a mão Batalhão Da fé Para Deus Ungir A mão De vocês Agora Deus Vai colocar Agora Nas mãos Destes homens Destas mulheres Agora Uma unção Diferente Meu Deus E meu Pai É É É Hora Do Senhor Agir É Agora Hora Do Senhor Operar Meu Pai É Agora Hora Do Senhor Trazer A cura Meu Deus Venha Colocar A tuas Mãos Poderosa Meu Pai Sobre a Vida Daquele Que Clama Sobre a Vida Daquele Que Pede Meu Pai Sobre a Vida Daquele Que Invoca Meu Deus Agora Como Diz A tua Palavra Clamas A Minha E Responder Vamos lá Batalhão Da Fé Entrando Em Ação Agora Orando Pelos Doentes Orando Pelos Enfermos Orando Pelos Aflitos Orando Por esta Alma Que carece De um Milagre Das Mãos De Deus Cura Meu Deus Agora Restaura Meu Deus Agora Liberta Meu Deus Agora Transforma Pelo Poder Da tua Palavra Meu Pai Tu És O Deus Que Não Falha Tu És O Deus Que Chega Na Hora Certa Meu Pai E Quando O Senhor Vem Para Fazer Homem Nenhum Pode Impedir Já Foi Decretado Milagre Meu Pai Já Foi Decretada A Cura Honra Meu Deus Agora Senhor Esta Mulher Que Está Enfrentando Tempestade É É Um Vento Contrário Meu Pai É Um Vento Meu Deus Que Precisa Cessar Demônios Do Inferno Que Foi Enviado Para Atormentar Demônios Do Inferno Que Foi Enviado Para Destruir Arranca Meu Deus Agora É Através Da Oração Meu Pai É Através Deste Grande Clamor É Através Desta Grande Súplica É Através Da Intercessão Meu Pai Eu Já Posso Contemplar A Tuas Mãos Estendidas Espírito Da Enfermidade Pode Dar O Grito De Derrota Agora Satanás Do Inferno Pode Dar O Teu Grito De Derrota Agora Olha Os Demônios Já Estão Caindo Da Clama Meu Irmão Clama Meu Deus A Tuas Mãos É Poderosa Para Libertar Meu Pai A Tuas Mãos É Poderosa Para Transformar A Tuas Mãos É Poderosa Para Fazer O Que O Homem Não Fez Meu Pai É Agora Através Da Oração É Agora Através Da Intercessão Coloca Meu Deus A Tuas Mãos Repreende Meu Deus Agora O Senhor É O Deus Que Peleja Por Esse Povo O Senhor É O Deus Que Peleja Meu Pai Pela Vida Do Aflito Pela Vida Do Desesperado Meu Pai Pela Vida Do Angustiado Olha Quantas Vidas Desesperadas Meu Pai Olha Quantas Vidas Que Estão Doente Senhor A Espera De Um Milagre Meu Pai Tu És O Deus Que Cura Agora Põe Para Obra Do Mal Satanás Vomita E Agora Olha Os Demônios Já Estão Vomitando Clama Clama Que Jesus Cura Meu Irmão Clama Põe Meu Deus A Tuas Mãos Poderosa Ajuda Meu Deus Esta Vida Ajuda Meu Deus Esta Jovem Põe A Tuas Mãos Meu Pai É Para Repreender Todas As Setas O Inferno Demônio Da Enfermidade Sai Do Corpo Demônio Da Ansiedade Tudo Que Você Planejou Satanás Tem Que Bater E Retirada Agora Sai Da Casa Desta Mulher Sai Da Casa Deste Homem Sai Daí Arranca Meu Deus Agora Meu Deus A Tua Promessa Ela É Grande Meu Pai A Tua Palavra Meu Deus Ela É Grande Quando Diz Diante De Ti Coloquei Uma Porta Aberta E Ninguém Pode Fechar Meu Deus É Um Mar De Gente Clamando É O Teu Povo Orando Meu Pai É O Teu Povo Suplicando Meu Deus Agora Atende A Nossa Oração Clama Meu Filho Clama Olha Deus Curando Glaucoma Olha Deus Curando A Diabete Olha Deus Curando A Enfermidade Levanta Paralítico Levanta Pela Minha Fé Pode Andar Agora Pode Jesus Cristo Te Dá Saúde Jesus Cristo Te Cura Agora Meu Deus Esta Família Que Está Orando Na Fé Esta Família Que Está Clamando Meu Pai Esta Família Que Está Perseverando Cai Fora Daí Satanás Espírito De Lúcifer Desaparença Desta Casa Agora Eu Te Repreendo Pelo Poder Da Palavra Eu Te Repreendo Legião Do Inferno Seta Maligna E Maléfica Demônios Que Foram Enviado Para Destruir Desaparença De Uma Vez Por Toda O Meu Deus Te Repreende Agora O Meu Deus Te Repreende Agora Demônio Sujo Você Está No Sangue Desta Pessoa Você Está No Corpo Desta Pessoa Você Está Na Mente Desta Pessoa Você Está Na Coluna Nos Rins Do Fígado É Você Que Leva Esta Pessoa A Viver Um Colapso De Loucura Satanás Bate Em Retirada Agora Desaparença Daí Agora Arranca Meu Deus Agora Liberta Meu Deus Agora Transforma Meu Deus Agora Pelo Poder Da Tua Palavra Meu Pai Eu Acredito Na Cura Eu Acredito Meu Deus No Livramento Eu Acredito No Socorro Meu Pai Tu Socorre Alma Do Aflito Tu És O Deus Que Transforma Meu Pai Pelo Poder Da Tua Palavra Cai Fora Daí Satanás Cai Fora Daí Legião Cai Fora Daí Arranca Meu Deus Agora Liberta Meu Deus Agora Transforma Senhor Agora Expulsa Meus Irmãos Saia Expulsa Meus Irmãos Saia Expulsa Da Sua Casa Agora Sai 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 Daí Todo Trabalho Consagrado A Demônios Sai Daí Legião Da Enfermidade Sai Daí Espírito Da Maldade Sai Daí Tranca Rua Do Inferno Sai Daí Sete Catatumba Sai Daí Sai Do Estômago Desta Pessoa Sai Daí Olha Os Demônios Estão Caindo Daí Olha A Fúria Do Diabo Estão Gritando Desesperada Vai Ter Milagre Na tua Casa Agora Cura Mesmo Senhor Liberta Meu Deus Agora Senhor É Uma Alma Chorando É Uma Alma Orando É Uma Alma Implorando Pelo Milagre Meu Pai Que Somente As Tuas Mãos É Que Pode Trazer Peleja Por Esse Povo Ordena Esse Milagre Meu Pai Arranca Meu Deus Agora Espírito Da Enfermidade Quer Levar Esta Mulher A Morte Não Vai Quer Levar Esse Homem A Morte Não Vai Desapareça De Uma Vez Por Toda Sai Da Casa Dela Satanás Olha O Enxudo As Trevas Aí Diga Queima Ele Olha O Enxudo As Trevas Aí Olha A Mulher Vomitando Meu Deus Vomitou Sangue Aqui Agora Olha O Trabalho Sendo Desfeito Leva Um Pouquinho Para Lá Irmão Obreira Olha O Desespero Do Cão Olha O Desespero De Satanás Olha Olha O Que Estava Escondido No Estômago Dela Diga Queima Ele Levanta A mão Para Diga Queima Ele Que Coisa Terrível Está Vendo Aí O Espírito De Deus Me Revela São 133 Pessoas Deus Me Mostra Uma Enfermidade Que Anda No Seu Corpo E Esta Enfermidade Não É Para Remédio Esta Enfermidade É Para Jesus Curar Ele Acabou De Curar Você Cadê Você Com a Tua Mão Levantada Levanta A mão Lá E Vem Correndo Dando Glória Para O Espírito De Deus Me Revela 59 Pessoas Aqui O Senhor Me Mostra Cernas Causionando Um Grande Desânimo Em Você Porque Quando Ataca Essa Dor Você Não Consegue Nem Andar Mas Hoje Jesus Está Te Dando Saúde Cadê Você Com a Mão Levantada Levantou Lá Levantou Aqui Levantou Ali Vem Correndo Vem Correndo O Espírito De Deus Me Revela 53 Pessoas A Última Palavra Que A Deus E Deus Está Dizendo O Diagnóstico Do Homem Foi Um Agora Eu Vou Dar O Meu Diagnóstico Dizendo Já Está Curada Cadê Levanta Tua Mão Lá E Vem Levanta Tua Mão Aqui Vem Vem Correndo Jesus 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 Curando 33 Pessoas De Uma Enfermidade No Sangue Eu Estou Vendo Jesus Colocando Uma Gota Do Sangue Dele Ele Está Dizendo A Partir De Agora Você Não Tem Mais Nada Pode Repetir Os Exames Que Vai Comprovar Que Eu Te Curei Levanta Mão E Vem Levanta Mão E Vem Mas Vem Correndo Dando Glória Para O Reino 97 Pessoas Eu Estou Vendo Deus Te Dando Um Coração Novo Hoje Aqui O Senhor Está Me Dizendo Médico Diagnosticou Vai Ter Que Colocar Marca Passo Deus Está Dizendo Não Vai Precisar Porque Hoje Eu Te Dô Saúde Neste Lugar Cadê Levanta Mão Lá Vem Correndo Aqui Vem Correndo Aqui Eu Quero Orar Por 53 Pessoas Que Estavam Perdendo A Sua Visão Deus Mostra Uma Enfermidade Nos Teus Olhos E O Senhor Está Curando Agora Levanta Tua Mãe Vem Levanta Tua Mãe Vem Levanta Tua Mãe Vem Mas É Para Vim Dando Glória Para O Rei É Para Vim Glorificando O Rei O Espírito De Deus Me Revela 28 Pessoa Carregava Uma Dor Na Sua Cabeça Muito Forte É Toquei Uma Gota Do Meu Sangue Para Te Curar Levantou A Mão Lá Levantou A Mão Aqui Levantou A Mão Ali Levantou A Mão Vem Correndo Aqui O Espírito De Deus Me Revela 23 Pessoas Você Disse Para Deus Eu Não Sei Mais O Que Eu Vou Fazer Senhor O Médico Não Está Conseguindo Diagnosticar O Que Eu Tenho Jesus Está Dizendo É Coisa Do Mal E O Mal Vai Embora Hoje Deus Mostra Um Espírito De Enfermidade Se Aproximando Da Tua Saúde E Hoje Caiu Por Terra Cadê Levanta Mão E Vem Levanta Mão E Vem Levanta Mão E Vem Vem Correndo Aqui 83 Pessoas Deus Está Trazendo Restauração Para Sua Família Hoje O Senhor Está Dizendo Quem Vai Trabalhar Na Tua Casa Sou Eu Cadê Você Com a Mão Eu Estou Vendo 53 Pessoas Deus Trazendo Restauração Para Tua Vida Financeira O Diabo Queria Ver O Teu Fracasso Mas Vai Ter Que Aplaudir A Tua Vitória Levantou Lá Vem Correndo Aqui Vem Correndo Aqui 133 Pessoas Vai Ver Uma Grande Porta Se Abrindo No Decorrer Desta Semana Porque Eu Estou Vendo Deus Assinando A Tua Vitória Cadê Tu Com a Mão Levantada Levantou Vem Pastor Rivaí Essa Senhora Tinha Três Caroços No Seio E Ela Afirma Agora Com toda Certeza Que Já Preocurou Os Caroços E Não Encontrou Porque Jesus Acabou De Curar Ela Aqui Agora Pastor Rivaí Seu Nome Marisa De Onde Caxias De Caxias Que Deus Fez Na Sua Vida Agora Minha Irmã Tinha uns Caroços Aqui Embaixo Aí Eu Fiz A Mamografia Aí O Médico Falou Que Eu Tinha Os Nódulos Aí Eu Tinha Amanhã Eu Tenho Uns Exames Para Fazer Outros Exames E E Agora Não Vai Precisar Mais Jesus Te Deu Saúde Tá Procurando E Não Tá Encontrando Mais Tá Procurando E Não Tá Encontrando Mais Quem Te Deu Esse Milagre Procura Aí Aperta Aí Vai Lá Mulher Você Chegou No Lugar Onde Deus Tira Todas As Aflições Não Tenha Medo Porque Você Chegou No Lugar Onde Jesus Cura Ô Minha Irmã Tá Procurando E Não Tá Achando Cadê Os Caroços Desapareceu Quem Te Curou Agora Quem Te Deu Esse Milagre A Senhora Vai Repetir Os Exames E Vai Voltar Aqui Pra Testemunhar Que Jesus Te Curou Pode Bater Palma E Da Glória Pra Jesus O Espírito De Deus Tá Me Dando Uma Revelação São Trinta E Três Pessoas Aqui O Senhor Tá Te Curando De Uma Infecção Que Estava Estava No Seu Corpo Gerando Febre E Hoje Eu Tô Vendo Jesus Colocando As Mãos E Te Curando Jesus Tá Me Dizendo Que A Enfermidade Ia Se Agravar Antes Da Enfermidade Se Agravar O Milagre Chegou Primeiro Cadê Levantou A Mão Lá Levantou Cinco Pessoas Que Carregava Uma Fraqueza No Seu Corpo Fora Do Normal Imunidade Baixa E Hoje Jesus Tá Te Dando Ei Meu Filho Uma Unção De Proteção Na Tua Saúde Levanta Tua Mão Lá Levanta Mão Ali Levanta Mão E Dá Glória Para O Milagre Pastor Rivaí Este Irmão Acaba De Relatar Que Há Mais De Três Dias Estava Com Uma Dor No Braço Não Podia Levantar E Agora Na Hora Da Oração Pastor Rivaí Ele Recebeu A cura Do Senhor Já Pode Movimentar O Braço Jesus Curou Pastor Rivaí Nesta Campanha Sete Mergulhos De Namã Para Glória De Deus Pastor Rivaí Seu Nome José dos Santos De Magé De Magé Aleluia O que Deus Fez Na Sua Vida Agora Meu Tem uns Quatro Dias Três Para Quatro Dias Que Eu Tenho Sentido Muita Dor Nos Nervos Desse Braço Não Estava Aguentando Levantar Eu Falei Até Com Minha Esposa Aí Hoje Eu Vim Com Essa Dor Mas A Hora Da Oração Aqui A dor Sumiu Graças a Deus Está Curado Meu Irmão Não Está Sentindo Mais Nada Quem Te Curou Agora Então Movimenta O Braço Levanta Baixa Está Levantando Está Baixando Não Está Sentindo Mais Nada Quem Te Deu Esse Milagre Pode Bater Palme Da Glória Para O Rei O Espírito De Deus Me Revela São Oito Pessoas Que Chegam Aqui Com Uma Hérnia E O Senhor Está Me Dizendo Que Esta Hérnia Já Desapareceu Para Glória De Deus Cadê Você Com a Mão Levantada Já Pode Contar O Seu Testemunho Porque Jesus Acabou De Te Curar 74 Pessoas Que Eu Estou Vendo Deus Trazendo Livramento Para Sua Saúde O Diabo Queria Te Colocar Na Cadeira De Roda Por Causa Desse Desvio Que Você Tem Na Sua Coluna Mas Agora O Milagre Acabou De Chegar Na Tua Vida Cadê Levanta Tua Mão Aqui Levanta Tua Mão Ali Cadê O Glória Do Rio De Janeiro Essa Senhora Chegou Sentindo Uma dor Crônica De Cabeça Mas Agora Na Hora Dessa Revelação A dor De Cabeça Sumiu Ela Está Emocionada Porque Jesus Acabou De Curar Aqui Agora Pastor Seu nome Aparecida De Onde Qual Foi O Milagre Eu Tenho De Vez Em Quando Me Dá Aquelas Pontadas Furando E Tem Hora Que Incomoda Que Não dá Nem para Durrir Sumiu Minha Irmã Não Está Sentindo Mais Na Campanha Dos Sete Mergulhos Foi Curada Então Diga Obrigado Jesus Pode Bater Palma Para Jesus Já Tem Milagre Aqui Pastor Riva Essa Senhora Chegou Desenganada Pela Medicina Com Um Problema Terrível Nos Rins Ela Entrou Na Campanha Do Mergulho De Namã Deus Curou Os Rins Dela Ela Voltou Para O Hospital Repetiu Os Exames E O Médico Impressionado Diz A Senhora Não Tem Mais Nada Teu Problema Sumiu Porque Jesus Curou Ela Aqui Pastor Riva Seu nome De onde Meu Deus De Xerém O Que Deus Fez Na Sua Deus Fez Um Milagre Porque Meu Rins Estava Estourando E O Médico Diz Que Eu Ia Óbito Eu Fiz Quatro Cirurgias Quatro Cirurgias Tinha uma pedra do tamanho de um ovo Quatro Cirurgias Sexta-feira Agora Eu Fui No Médico Repetir Os Exames Eu Não Tenho Mais Nada Meu Rins Está Bom Para Glória De Deus Voltou A Funcionar Fez Quatro Cirurgias Não Resolveu Entrou na Campanha Deus Resolveu Eu Chego Me Emocionar Porque Foi Incrível Meu Deus Já Estava Condenada A Morte Estava O Médico Falou Que Eu Ia Óbito Ia Óbito A Qualquer Momento E A Senhora Entrou Na Campanha Na Fé Eu Vou Buscar E Deus Vai Me Curar E Deus Te Curou Quem Te Deu Seus Rins De Volta Esse Milagre Foi Pequeno Foi Grande Então Pode Bater Palme Da Glória Para Jesus Igreja Levanta Suas Mãos Para Jesus Curar Agora Agora Nós Vamos Fazer A Oração Do Milagre Agora Que Vai Acontecer Milagre Levanta Tua Mão Põe A Mão Sobre A Tua Enfermidade Agora Vai Ter Milagre Jesus Vai Tocar No Seu Útero Agora Mulher Jesus Vai Tocar Agora Meu Irmão Nos Seus Rins Jesus Vai Tocar Agora Ele Vai Curar Agora Começa Dando Glória 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 Abre A Sua Boca Começa Dando Glória 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 Meu Deus Tu És O Deus Que Levanta O Doente Levanta A Muleta E Anda Agora Levanta Bengali E Anda Agora Meu Deus A Tuas Mãos É Poderosa Para Curar Meu Pai Levanta Meu Deus Esse Doente Agora Meu Pai Esta Pessoa Que Não Podia Andar Esta Pessoa Que Não Podia Caminhar Meu Pai Esta Enfermidade Nas Pernas Úlcera Varicose Vai Curando Meu Deus Agora Vai Repreendendo Meu Deus Agora Abre A Boca E Começa Dando Glória 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 Clama Meu Irmão Clama Meu Deus Atende A Nossa Oração Atende O Nosso Clamor Olha Já Tem Paralítico Andando Estou Falando Que Agora É Oração Da Cura Agora É Oração Do Milagre Clama Cura Meu Pai Clama Que Jesus Vai Curar Agora Meu Deus Esta Mulher Que Deseja Gerar Um Filho E Não Pode Meu Pai Meu Deus O Senhor Pode Agora Colocar As Tuas Mãos E Repreender A Enfermidade Meu Pai Joga Por Terra Agora As Artimanhas Malignas E Maléficas Sai Do Caminho Dela Satanás Sai Do Lá Dela Agora Espírito De Lucifer Eu Te Repreendo Agora Meu Deus O Senhor Pode Arrancar Esta Peste Do Inferno Meu Pai O Senhor Pode Arrancar Meu Deus Esse Demônio Maligno Meu Pai Que Vem Lutando Contra A Vida Desta Pessoa Meu Pai É Agora Meu Deus A Hora Do Milagre Senhor É Agora Meu Deus A Hora Que O Senhor Escolheu Para Curar É Agora Meu Pai Que O Senhor Escolheu Senhor Pode Fazer Um Milagre Meu Pai Através Da Oração Meu Deus Tuas Mãos É Poderosa Para Curar Tuas Mãos É Poderosa Para Libertar Tuas Mãos Poderosa Para Transformar Meu Pai As Lágrimas Do Que Chora É Para Aclamar Agora Que Deus Vai Te Curar É Para Aclamar Agora Que Deus Vai Te Libertar É Para Aclamar Agora Olha Já Tem Paralítico Andando Já Tem É O Milagre Das Mãos Do Mestre Agora Só Jesus Pode Fazer Isso É Esse Caroço No Pescoço É Nas Cordas Vocais Esta Mulher Que Não Podia Meu Pai Ela Não Podia Falar Mas Agora Fala Não Podia Andar E Agora Anda Cura Meu Deus Agora Repreende A Enfermidade Meu Pai Repreende Esta Doença Sai 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 Daí Legião Do Inferno Sai Daí Espírito Do Mal Sai Daí Sai Levanta Suas Mãos E Diga Senhor Jesus Neste Momento Eu Entrego A Minha Vida Para O Senhor Salva A Minha Alma E Liberta Para Tua Glória Diga Meu Deus Eu E A Minha Casa Já Decidimos Servir Ao Senhor Salva Agora E Liberta Para Tua Glória Começa Dando Glória 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 Liberta De Todo Mal Meu Pai Transforma Pelo Poder Da Tua Palavra Coloca O Teu Milagre Meu Deus E Ordena Esta Grande Benção Tuas Mãos É Poderosa Para Fazer O Que O Homem Não Fez Confirma Mesmo Agora Em Nome De Jesus Já Tem Milagre Pastor Apolo Já Tem Milagre Pastor Rivaí Esse Homem Dependia Oito Meses Dessa Amuleta Era Um Grande Sofrimento Não Podia Andar Sem Moleta Mas Agora Na Hora Da Oração Dos Milagres Ele Largou A Moleta E Já Está Andando Perfeitamente Para Glória De Deus Pastor Rivaí Seu Nome Hélio Hélio De onde Anchieta Do Anchieta Ô Seu Hélio Por Que O O O O O O O O Dependendo Desta Muleta Para Andar Eu Tive Um Problema No Fé Amor Perei Mas Não Adiantou Continui Usando Ela Não Adiantou E Agora Na Oração Jesus Resolveu O Seu Problema Está Andando Agora Está Curado Quem Curou O Senhor Então Anda Mais Para Esse Povo Ver Oito Meses Dependendo Da Muleta Para Andar Quem Está Vendo O Senhor Hélio Andando Olha Lá Ô Seu Hélio O Senhor Não Podia Andar Sem Amuleta Se Andava Caia Andar Com Uma Dificuldade E Agora Está Curado Valeu A Pena Chegar Aqui Hoje Quem Te Deu Esse Milagre Pode Bater Palma E Da Glória Para Jesus Mas O Milagre Pastor Rivaí Este Senhor Acaba De Relatar Que Uma Semana Estava Sentindo Uma Forte Dor De Cabeça E Agora Na Hora Da Oração Aleluia De Cura Ele Foi Aleluia Liberto Ele Foi Curado Desta Dor Que Ele Estava Sentindo Para Glória De Deus Pastor Rivaí Seu Nome Meu Irmão Não Está Sentindo Mais Nada Quem Te Curou Valeu A Pena Vim Aqui Hoje Então Diga Obrigado Jesus Pode Bater Palma Para Jesus Seu Nome Senhora De Onde Qual Foi O Milagre Eu fui No Médico A Semana Retrasada Uns Três Semanas E O Médico Falou Que Eu Bati Um Elétrico O Médico Falou Que Eu Tinha Tido Um Derrame Porque Eu Falei Com Ele Que Eu Estava Com Muita Falta De ar E Ele Olhou No Elétrico Diz Que Eu Tinha Um Derrame Aí Eu Fui No Médico Ligaram Lá Para Minha Patroa Para Estados Unidos Para Minha Ex-patroa E Eles Ficaram Todos Apavorados Meus Filhos Apavorados Todo Mundo Nervoso Aí Fui No Médico Em Copacabana E Eles Arrumaram O Médico Copacabana E Fui No Médico Quando Cheguei Lá O Médico Disse Está Constando Assim Igual O Dele Está Igual O Meu Aqui E Eu Fui Mandou Fazer Outros Zé Batiu Outro Elétrico Que Outro Diferente Esqueci O Nome Agora Aí Ele Pegou E Falou Que Meu Coração Estava Baixinho Agora O Senhor Revelou Aleluia E Eu Estou Sentindo Que Estou Curada Está Curada Minha Irmã Ele Ficou Dizendo Que Estava Muito Baixinho Meu Coração E Agora A Senhora Está Sentindo Está Sentindo A Cura De Jesus Agora Meu Deus O Coração Dela Estava Batendo Fraquinho Por Causa Desse Derrame E Agora Na Revelação Do Espírito Santo Está Curada Para Glória De Deus Lá Dos Estados Unidos Patrão Mandou Dinheiro Mandou Médico Para Tirar Exame Em Casa Resolveu Minha Vida Todo Só Um Exame Era 1200 Reais Eu Falei Para Deus Que O Dinheiro Que Eu Vou Dar Para Remédio Deu Para Obra Dele Aleluia E Agora Está Curada Quem Te Deu Coração Novo Pode Bater Palma Da Glória Para Jesus Que Deus Abençoe Minha Irmã Vamos Ouvir Mais um Milagre Vamos Lá Rapidinho Seu Nome Seu Nome De Onde Qual Foi O milagre Deus Deu Um Livramento Muito Grande A Minha Casa É Da Frente Da 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 Minha Filha Aí Os Meninos Fizeram Aniversário Lá No Bairro Soltaram Muito Fogo O Fogo Foi Direto Para Minha Filha Estava Minha Neta Minha Birneta Deitada Pegou Fogo Na Cortina Pegou Fogo No Lençó Pegou Fogo Na Toalha Mas Graças Deu O Fogo Estourou Dentro Do Quarto Da Minha Filha Meu Deus Deus Deu Livramento Livramento A Senhora Veio A Mão De Deus Livrando Está Feliz Minha Irmã Pode Bater Palme Da Glória Para Jesus Deus Te Abençoe Seu nome Eliane De onde São Gonçalo Qual Foi o milagre O milagre Foi Que Meu Pai Saiu De Casa Convulsionando Muito Mal E Eu É a Primeira Vez Que Estou Vindo Aqui Mas Eu Escuto A Programação Pelo Rádio Coloco A Foto Do Meu Pai Do Meu Filho Sempre Nas Hora Das Orações Eu Sempre Oro E O Senhor Deu Um Grande Livramento A Meu Pai Saiu Do CTI Meu Pai Já Está Em Casa Ele Estava Com A Água Na Barriga Água Na Cabe Meu Tem Brasília Também Deus Deu Um Grande Livramento A Ele Que Ele Saindo Do Trabalho Um Caminhão Pegou Ele Acabou Com O Carro Dele Mas Deus Deu Livramento A Ele Ele Está Bem O Carro O Rapaz Que Pegou Né Que Bateu No Carro Dele Pagou Tudo E Meu Filho Está Bem Para Senhor Quem Deu Todas Essas Bençãos Para Senhor Está Feliz Minha Irmã Pode Bater Palme Da Glória Para Jesus Meu Deus Seu Nome Marilza De onde Qual Foi o Milagre O Milagre Pastor Eu estou Vindo fazer Uma campanha Para a minha Neta Aqui Aí Quando Foi Domingo Passado Eu não Tinha Como vir Para cá Porque Eu tinha Sem dinheiro Eu comprava Um arroz Para mim Comer Em casa Ou Eu Vim Eu falei Jesus Eu não Vou Comprar Arroz Porque Deus Vai Prover Eu vou Para a igreja Contei Na campanha E eu Vim Pastor E aqui O pastor Que estava Ali Pregou Falou E ali Eu catei A benção Eu falei Jesus Eu não tenho Nada Hoje Para casa Mas o Senhor Vai Prover Quando Foi Na terça Feira O banco Ligou Para o Meu Esposo Você Tem Quatro Mil Para Receber E Meu Esposo Pegou Quatro Mil Não Tinha Nem A Passagem Veio Na Campanha Deus Proveu Glória Para Jesus Seu Nome Maria Emília De onde Qual foi o milagre O milagre Que eu pedi ao Senhor Se eu retornasse Para o ministério Que ele curasse Minha mãe Minha mãe sofria Dois anos De fibromialgia Muitas dores Vários tratamentos Nada resolvia E dois dias depois Que eu voltei Para o ministério O Senhor Jesus Curou Meu Deus Você fez um voto Com Deus Você estava congregando Em uma outra igreja E você fez um voto Senhor Eu vou voltar Para a igreja E o Senhor Vai curar Minha mamãe E Deus Atendeu Curou Sua mamãe E qual o convite Que você faz Tem muitas pessoas Que estão sofrendo Nessas igrejas Por aí Que não produz milagre Tem nada lá Qual o conselho Que você dá Para eles Venha para cá Faça um propósito Com Deus Porque Deus Ele ouve Cumpre Atende Deus ele faz Maravilhas Deus faz o impossível Porque o médico Dizia que não tinha cura Não tem solução Passava vários tratamentos Ela sofria muito E em casa Também vendo Aquela situação Sofríamos junto Com ela Mas eu sou muito Grata a Deus Porque Deus curou Está curada Quem deu esse milagre Pode bater palma E da glória Para Jesus Volta para Deus E amor Volta para Deus E amor Seu nome Seu nome Meu nome é Zélia Qual foi De onde Do Catubi Qual foi o milagre O milagre Irmão Foi que Uns dois meses Eu sentia muitas Fisgadas na minha cabeça Parece que estava Enfiando uma agulha Que eu chegava Coçada Que era para aquela dor Passar E do nada Que eu sentia Nesta campanha Meu Deus Então diga obrigado Graças a Deus A gestação A médica falou Que eu ia perder Meu útero Que eu ia ter Precrampse E todos os exames Que ela falava Que eu ia ter isso Eu fazia E nada Nada eu tinha Graças a Deus Quando chegou no parto E eu sempre Com o voto do livramento Quando chegou no parto Quando ela abriu A minha barriga A minha placenta Descolou toda E ela falou Que se demorasse Mais meia hora O neném ia morrer Meu Deus Mas eu estava confiante Porque eu tinha feito Um propósito com Deus E quando ele nascesse Eu ia vir aqui Apresentar ele aqui E trazer meu voto E hoje eu estou aqui Com ele E ir para trazer meu voto Meu Deus fez um milagre Um milagre Perdeu a primeira gestação Isso aí E agora na segunda A médica dava vários pontos Vários negativos Que poderia acontecer E repetia os exames E era tudo ao contrário Tudo ao contrário Porque fazia o voto com Deus Isso aí Quem te deu esse milagre? Jesus Valeu a pena minha irmã Sim, valeu Qual o conselho que você faz Para muitas mulheres Que nos ouvem agora Que estão na mesma situação Que você estava E não sabe mais o que fazer Que não desista Que faça um voto com Deus Que Deus vai dar a vitória Deus dá um milagre Você é prova disso Pode bater palma e dá glória Para Jesus Que Deus abençoe Deus abençoe estúdio Deus abençoe Brasil Daqui a pouquinho tem mais Espero vocês aqui Rua Senador Pompeu O local dos grandes milagres Vem para ver O que Deus está fazendo Neste lugar Pode bater palma e dá glória Para Jesus Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe